MÚSICA I used to rule the world Seas had rise when I gave the word Now in the morning I sleep alone Sweep the streets I used to own Pega essa bola no meio campo É um congestionamento de jogadores no meio campo, né? Aí tem que fazer aquela ligação direta com o ataque E no Novo Hamburgo só o Gustavo Papa Olha que jogada agora do Juninho Linda jogada do Juninho Passe pra trás, Gustavo Papa girou, chutou Defendeu o goleiro Matheus Que linda jogada do Juninho Foi esperto, ergueu a cabeça Fez tudo certo Pintou o cruzamento Exposto o time do Internacional E o Rodrigo tava prontinho pra fazer o gol Grande recuperação do Juninho Rua Aí pra Andrezinho Outra vez o Juninho levou a melhor, hein? Olha o Juninho marcando, levando o time à frente Flávio, Juninho Silva Triplou bonito Jogou aqui Por dentro Pra Flávio Recife Ainda Juninho Ainda o América Ele tenta o passe pelo meio da defesa Bola volta pra ele Bate em Walter e volta Vira o jogo Lá na esquerda Prata racha Juninho Juninho troca a corta do Lúcio De novo o Juninho Chega na área Vem cruzamento Vem bola pra área Agora falta pra cima do Márcio Rã Já cobrado Olha só a pressa que tem o Novo Hamburgo Bola passada mais à frente pelo Juninho Boa jogada do Juninho Pode pintar o cruzamento Mandou pra área Aí o Dutra na marcação dele Ele vai pra cima Deixou o Dutra pra trás Entrou na grande área Vai levando Aí o Juninho bateu a carteira dele Elton O Magali perde a devolução Elton perde Precisa o Juninho Tocando com o Giovani Aí o lateral rubro-negro Prepara pro cruzamento Ameaçou no primeiro lance Agora sim no segundo Juninho Silva Gol Do esporte Juninho Silva This ain't a song For the broken hearted A silent prayer For a baby parted I ain't gonna be Just a face in the crowd You're gonna hear my voice When I shout it out loud It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live When I'm alive It's my life My heart is like an open highway I think instead I did it my way I just wanna live I just wanna live When I'm alive It's my life This is for the ones Who stood their ground Tommy and Gina And milk back down Tomorrow's getting harder Make no mistake Love can't even look You gotta make your own breaks It's my life And it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live When I'm alive It's my life My heart is like an open highway Like Frankenstein I'm dead in my way I just wanna live When I'm alive Cause it's my life Let it's my life Let it stand tall When it's cold and you're out Don't bend Don't break Don't back down It's my life And it's now or never Cause I ain't gonna live Forever I just wanna live When I'm alive It's my life My heart is like an open highway Like Frankenstein I'm dead in my way I just wanna live When I'm alive It's my, my life It's my, my life I ain't gonna live forever Estreou o perdão pro Santo André Por 2x1 E perdeu aí também Para o Vila Nova Por 1x0 América de Natal Também perseguindo Seus primeiros três pontos Na competição E pra ataque O time do América Juninho Chute de fora Impressionante O gás do Juninho Que corre Desde o primeiro minuto De jogo Vai pra lá Vem pra cá Ajuda na defesa Apoia no ataque Aí o Juninho Augusto Recife Bom passe Na direita Não chegou até O Arthur Quem recuperou Foi Juninho Silva Pode fazer o cruzamento Flávio Recife Na primeira trave Ela vai chegando atrás Juninho dominou Fábio Neves Gol Juninho Homem surpresa Dominou Saiu da jogada Fábio Neves Na corrida de esquerda Não deu sequência No jogo não É de Gley Lá vem o Juninho Lá vem o Tibor Esporte Focou no Roger No meio E aí é penalti Wellington Amorim Cruzamento pra área Na hora H O pé salvador Do Juninho Olha o primeiro tempo Aqui em Novo Hamburgo Velocidade do Juninho Cruzamento dele Mandou pra área Matheus Joga bem Luciano Henrique Lançamento Agora chega Com perigo pro Juninho Ele dispara Olha pra área Chega Faz o passe Roger dominou Girou Tenta usar o pé direito Na hora de bater Foi travado O Esporte recupera É o time do América Tá sobrando no ataque Com o Lúcio Deixou no meio Pro Juninho Juninho já bateu Outra vez Na ponta esquerda Pro Lúcio Tenta usar o pé Tenta usar o pé Tenta usar o pé Tenta usar o pé Abo I got Fever R为 وع Monitor Guardar Like a fire For you I will go all the way I'm gonna take you higher I keep you steady Fast year Is how I feel it This beat is heavy So heavy You gonna feel it You are the reason That I breathe You are the reason That I still believe You are my destiny To Teo Teo Oh 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 No, there is nothing that can stop us Nothing can ever come between us So come and dance with me, J.O. Catch me, catch me, catch me Come on, catch me, I want you now I know you can save me, only save me I need you now, I am yours forever Yes, forever, I will follow Anyway, anyway, never gonna let go Just keep it away, I'll take you to a place This fantasy of you and me, I'll never lose that chance I can feel you rushing through my veins There's an ocean in my heart, I will never be the same Just keep it burning, yeah, baby, just keep it going You're gonna find out, baby, I'm one in a million You are the reason that I breathe You are the reason that I still believe You are my destiny, J.O. No, there is nothing that can stop us Nothing can ever come between us So come and dance with me, J.O. You are my destiny, it's just me Catch me, catch me, catch me, I'm gonna catch me I want you now, I know you can save me I am yours forever, yes forever I will follow I will follow, anyway, anyway, never gonna let go Jai-ho, 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 I need you, gonna make it, Jai-ho, I'm ready, so take it, Jai-ho, you are the reason that I breathe, Jai-ho, you are the reason that I still don't miss you, Jai-ho, you are my destiny, Jai-ho, 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 Jai- Juninho, Durval, devolveu pro Juninho Boa jogada pelo lado esquerdo Vem o cruzamento, o Enilton vai fechar Tocou pra trás Do time do Palmeiras, entrou no lugar do Léo Lima 1 a 0 pro esporte, quase 19 Aí o Juninho Trabalhou, trouxe por dentro Olha, e agora Tá saindo um cartão, precisa ver a cor Desse cartão, é vermelho Falta pra Capitão Vermelho, direto Puxou a marcação e recebeu O Anderson tava ali em cima A cabeçada do Juninho Perigosa, segunda vez Que o Juninho chega, segunda vez de cabeça Oba, oba, oba O O O E e I O Oba 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 Má skinata Blacker pease came to make it hotter We beat the fire starter Bubbling up just like lava Like lava Heated like a sauna Penetrating through your body armor Rhythmically we massage With hip hop mix up with soma With soma So yes, yes, yo You know we never stop, we never rest, yo The blacker bees will keep it pokin' fresh, yo And we won't stop until we get ya Until we get ya, say it Oh, 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 oh Adia, yo Oba, oba, oba Oh, 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 oh Adia, yo Oba, oba, oba Peter Piper, pick peppers, but Chad Rock rhymes One, two, three, four, several times Heavy rotation, play by every kind Radio station, blessing every mind We cross the boundaries like every day We rock it, bobby, bobby, be in the R and the B We got, we got Chad Magnificate Come as you are As you were Yes, I want you to be As a friend As a friend As an old enemy Take your time Burry up Chances, just don't be late Take a rest As a friend As an old enemy Memoria 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 Come, dance in mud Suck to bleach Yes, I want you to be As a friend As a friend As a friend As an old enemy Memoria 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 When I'm swellin' I'm gone I don't When I'm swellin' with a dream